Como fazer chover, nevar ou ter névoa no teu render usando o Lumion? Vamos ver! Olá, eu sou a Vicky, sou arquiteta, sou fundadora do GrowArk e professora de Lumion e nesse vídeo eu quero te ensinar a trazer o efeito de precipitação para as tuas imagens, que é justamente conseguir trazer um efeito de chuva ou neve e também adicionar o efeito de névoa para dar uma ajudada ou em dias de chuva ou de neve ou também naqueles momentos mais ao anoitecer ou amanhecer que é interessante trazer essa névoa. Mas como fazer isso? Como incluir esses efeitos dentro da tua cena? Tô com o Lumion aberto aqui, vamos dar uma olhada. Tenho aqui um arquivo que é um projeto de uma cabana, vai ser bem legal a gente trabalhar efeito de chuva, neve e névoa nessa cabana que vai ficar bem interessante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá no modo foto, tá? Efeito de precipitação e névoa a gente vai trabalhar diretamente no render e não aqui dentro da cena. Então eu vou lá no meu modo foto, eu já tenho aqui uma câmera pronta com os efeitos adicionais que eu quero e aqui tu pode trabalhar da maneira como tu preferir. Eu já fiz aqui uma imagem mais nublada, com o sol um pouquinho mais baixo, então tá uma imagem um pouco mais quente mas dá para trabalhar de noite, dá para trabalhar mesmo com um dia mais iluminado ou um dia completamente nublado. Aí vai da tua intenção com o render, tá? Mas vamos lá, primeiramente vamos ver o efeito de névoa, que o efeito de névoa vai nos ajudar também para chuva e para neve. Então eu vou vir aqui em adicionar efeito. Na categoria de clima eu vou adicionar aqui esse efeito chamado névoa. E aí como que a gente configura esse efeito, tá? O primeiro parâmetro que a gente tem aqui é a densidade da névoa, ou seja, quanto mais densa a névoa for, mais ela vai aparecer. Mas vai ficar difícil de enxergar através da névoa, ela tá mais densa. Então se eu adicionar 200% aqui, a gente não consegue enxergar nada, ficou coberto de névoa. Se a gente tira, ela também não aparece. Então o ideal é a gente partir aqui de 100% e olha ali atrás, na montanha tá dando para ver essa diferença. Aqui a gente tá tendo mais névoa, então a gente dá uma cara de montanha, uma cara de dia mais úmido, tá? Então olha só, aqui já deu uma outra cara para a imagem, ela já ficou mais sóbria. Isso aqui é a densidade, agora vamos ver a queda. A queda é uma configuração para a gente definir a altura que essa névoa vai estar. Então por exemplo, se eu tenho queda zero, significa que eu tenho névoa do solo até o céu. Então olha lá, todas as árvores estão cobertas dessa névoa do solo ao céu. Se eu adiciono queda da neve, o que isso significa na prática? Que a névoa está caindo, ela tá mais baixa. Então eu vou ter névoa mais próximo ao solo. Eu vou adicionar um pouco mais aqui para ficar mais claro esse efeito. Olha só, quanto mais queda eu adiciono, mais ela sai aqui da altura, mais ela sai do céu e fica mais próximo ao solo. Isso é bem interessante, é um efeito que acontece mais ao amanhecer. Então a gente pode trazer bastante queda da névoa para não ficar com o render totalmente coberto de névoa e ficar uma visualização ainda boa. Então vou botar um pouco aqui de queda da névoa, diminuir um pouco aqui. E aqui o brilho da névoa vai deixar ele mais denso também, com essa aparência mais denso, assim como a densidade. E vai deixar mais claro, mais aparente. Então se eu quero deixar uma névoa mais forte, eu vou adicionar mais brilho. Se eu quero diminuir, aqui eu quase não enxergo mais a névoa se eu tiro o brilho. Vou adicionar um pouco mais aqui. E a cor, tá? Agora, muito importante, para fazer esse efeito mais úmido, mais de fumaça, ok a gente usar o branco. Mas não é só o branco que a gente pode utilizar, a gente pode tomar partido dessa névoa para fazer alguns outros efeitos. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma imagem mais ao anoitecer, eu gosto bastante de trabalhar com uma névoa mais azulada. Olha só, eu gosto de trabalhar com essa névoa aqui, porque aí eu consigo trazer um efeito aqui para a imagem de anoitecer. Então se eu vou fazer uma imagem mais escura, pode ser amanhecer, mas também pode ser ao anoitecer. Eu tenho mais influência do céu, que está azul ainda, não é aquele céu totalmente escuro, aquele céu azul, recebendo os primeiros ou os últimos raios de sol. Então aquele efeito dá uma névoa mais azulada. Então a gente pode trabalhar aqui com uma névoa mais azul. E a gente também pode trabalhar com névoas coloridas, dependendo da imagem, dependendo da situação. Por exemplo, a gente pode pensar em uma imagem, uma fogueira, onde eu vou querer trazer uma névoa mais quente. Ou um ambiente externo que tenha luzes coloridas, então eu vou trazer essa névoa colorida. Então para isso tem essa parte aqui da cor. E aqui o brilho, ele vai funcionar também como o brilho da névoa aqui, né? Aqui nesse caso é o brilho mais da cor. Mas o resultado é bem semelhante, tá? A dica aqui na névoa é não exagerar, porque fica uma imagem com pouca resolução. Não dá muito efeito de névoa se a gente exagera, e sim o efeito de baixa resolução. Então cuidar essa configuração assim para adicionar um pouco, tá? Não muito. Deixa eu botar aqui um pouco de névoa, porque agora a gente vai adicionar chuva e neve, tá? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Esses dois efeitos, na verdade, são o mesmo, que é o efeito de precipitação. Ou a chuva vai estar descongelada ou ela vai estar congelada. Mas o efeito é o mesmo, a lógica é a mesma. Então vamos adicionar aqui o efeito de precipitação. Está aqui do lado de névoa. Eu vou clicar aqui. E agora a gente tem uma série de configurações aqui. Vamos ver as principais para que esse efeito fique bem claro e já fique mais prático de utilizar. Primeira coisa que a gente tem que definir é se vai ser chuva ou neve. Vamos começar pela chuva, então eu não vou mexer aqui nessa barrinha, tá? Segundo parâmetro bem importante aqui é a fase de precipitação. O que é a fase de precipitação? É que momento que essa chuva está acontecendo. Se está iniciando a chuva, se ela está no seu ponto máximo, no seu ápice de acontecimento, quando ela está mais forte, ou se ela já está no final da chuva, tá? Então essa barrinha aqui é o início da chuva, o ápice da chuva e o fim da chuva, tá? Muita gente confunde isso, acha que colocar 100% vai ser quando mais estiver chovendo. Não é, tá? É metade é o ápice da chuva. Vou deixar no máximo aqui. Depois aqui o que é importante a gente ver? Quantidade de partícula, se eu quero fazer bastante chuva, eu vou adicionar bastante partícula, né, bastante gotas. E o tamanho da partícula também, ó. Se eu quero realmente aquela chuva muito forte, muito densa, eu vou aumentar essa gota pra ela ficar bem aparente. E aí, vou ter essa chuva bem densa. Tá vendo aqui que ela está com bastante risco, ela tem riscos bem compridos, bem longos. Isso aqui é em função da velocidade da partícula, ou seja, ela está caindo tão rápido que no render ela está virando um risco contínuo. Se eu quiser dar um efeito de chuva mais lenta, gotas, eu diminuo aqui a velocidade. Não tem um risco, eu tenho um tracejado. Então pode diminuir aqui a velocidade dessa partícula, certo? E aqui dentro do efeito de precipitação, a gente pode adicionar névoa. Além do efeito que a gente já colocou, a gente pode ainda deixar um pouquinho com mais névoa, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma imagem de chuva. Agora, se eu quero neve, tenho que fazer tudo de novo? Não necessariamente. Olha só que legal. Eu posso vir aqui, ó, e trocar a chuva por neve. E a medida que eu vou mexendo nessa barrinha, nesse parâmetro, ó, mais água que já está na cena vai congelando. Então, eu posso ter uma mistura ali de neve com chuva ou eu posso dizer que totalmente a minha cena tem neve, tá? Então aqui, ela já vai estar totalmente coberta de neve. A mesma coisa que vale, ó, a fase de precipitação. É mais fácil de entender agora. Aqui no início da neve, então, não tenho neve acumulada ainda, né? Tá caindo agora. Agora, aqui com 50% tá no seu ápice e depois, ó, vai saindo a neve também. Já está no final. Então, se eu quero trazer um pouco de neve pra esse solo, eu não vou deixar em 50%. Eu vou deixar em algum valor ou menor ou maior. E aí, eu tenho o solo, ó, coberto de neve em algumas partes. Vou deixar aqui em 50% no seu ápice porque eu quero mostrar aqui pra vocês esse bloqueado por plantas e árvores, que é bem interessante. Então, por exemplo, aqui. Eu tenho esse pinheiro aqui. Se eu adiciono o bloqueado por plantas e árvores, olha o que acontece. Embaixo do pinheiro, eu não vou ter neve. Significa que eu quero deixar bem realista essa cena, onde tem o pinheiro, eu não consigo acumular neve, não caiu neve ali embaixo. Então, posso utilizar esse bloqueado aqui por plantas e árvores. E eu ainda posso mexer nesse viés de bloqueio aqui, ó, onde eu defino também um pouco mais o que vai bloquear e o que não vai. Então, com esses principais parâmetros aqui, a gente já consegue fazer uma cena bem legal, tanto de chuva quanto de neve, ainda configurando a névoa, que é uma coisa bem importante pra esse tipo de cena. E veja que é simples de mexer, né? Apenas com o efeito de precipitação, sabendo configurar ali os parâmetros, já dá pra ter uma cena bem diferenciada e aí trazer um destaque diferente pros teus projetos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber mais conteúdos. E a gente se vê num próximo conteúdo. Até mais!